Bom dia, bom dia, estamos aqui por cá já, passando um portão de socorro, será que eu conheço aqui ou não, é, é, bora que bora, friozinho, mas nada com o restão, pelo verdadeiro destino, só o outro. Bom dia, bom dia, bom dia, friozinho, friozinho um pouquinho só, né, estamos aqui na estrada de Bueno Brandão, Bueno Brandão é o destino, estamos com uma carguinha básica aqui, mais madeirinha em cima só de boa, tranquilidade, pois é, estamos aqui, dá mais um bocadinho, aí chega a vir o tal do Bueno Brandão, Fordão aqui não tem boca não, vai que vai, Fordão, e o Vitão aqui, olha o Vitão aí, eu com o Vitão hoje, bora que bora, bora que bora, bora que está o frio e que está o osso, vamos acelerar mais o Fordão aqui. E aí galera, estamos aqui chegando no destino, olha o Vitão aí, o Vitão viu o abridor de porteira hoje, olha que bora, primeira porteirinha, segunda, e vai que vai. Novamente aqui no mesmo endereço aqui, hein, mas novamente. É galera, subi aqui em cima no morro aqui pra mim ver onde o celular pega, né, precisamos falar com o cara aqui do dono da obra aqui. Subi aqui em cima aqui pra pegar a torre aqui, mas a cravo aqui em Minas Gerais não pega não, viu. Subi a torre, mas nada por resto não, olha que visão aqui, olha que visão, chique demais. A casinha ainda está descarregando ali, olha, é meu, bonito Minas Gerais, bonito, subi a torre aqui, mas nada por resto não, bora que bora. E estamos aqui esperando pra gente decidir aonde vai descarregar, né, descarregar um pouquinho aqui, olha as maneirinhas ali, 5 vigas aí, descarregamos um pouco aqui. Agora falta o resto ainda, olha, está esperando pra decidir aonde vai descarregar, né, ou vai aqui ou vai na outra obra ali, ó, lá no fundão, ó, entendeu. E estamos aqui, ó, esperando o dono da obra, né, o engenheiro chegar aqui pra gente ver aonde vai descarregar, hein. Uma horinha já esperando aqui, mas nada por resto não, vamos terminar de descansar um pouquinho. Eee, Minas Gerais, hein, olha o lugarzinho aqui, já vim aqui várias vezes já, hein, chique. Nem energia tem aqui ainda, energia aqui não chegou ainda não, né, só está os postos aí, mas não chegou energia não. Olha o geradorzinho aí, ó, olha o geradorzinho, aí é chique demais. Só casinha de patrão aqui, ó, tem uma lá em cima, ó, a turma de São Paulo está tudo fugindo de São Paulo, né, mais uma ali, ó, chique demais. E vamos aguardar aqui, hein. Já que o carro não vem aqui pra explicar pra gente, o mundo vai descarregar, nós vem ver os bois aqui, ó. Olha o Vitão aí, ó. Eee, Vitão, tá? Bora. Tem que fazer, não, como é que os caras fazem não esperar tudo esse tempo, meu? Só acordar cedo, Dom? Acordamos cedo à toa, meu, acordamos cedo, viemos aqui, agora esperar o carro, pra decidir. Vai, Vitão, multa no boi aí. Olha lá, levantou já também, você tá doido. Ah! Ih, caramba, só porque não ia montar no boi, a vaca aí, a vaquinha. Ih, caramba. Só porque não ia montar na vaca, a vaca levantou. Tem serviço que não tem serviço mesmo, né? Serviço que não tem serviço, cara. Fala pra você, viu? Levantando de madrugada, viemos aqui, chega aqui sem enrolação, é pra acabar, né? Mas não dá boa a resta, não, foi a porta do show, né, a vida. Tem mais uma vaquinha deitada, não vai tentar subir nela, mas quando ela chega perto, ela... A hora que nós chega perto, ela levanta. Olha os bezerrinhos. Ih, tá tudo com medo, nossa. Tá tudo com medo, nossa. Olha lá, levantou já. Ha, ha. Ei, caramba. Olha o bezerrinho. Pô, querendo peitar eu, essa burra aqui, ó. Pô, esse burra querendo pegar eu, cara. Não tá com medo, não, ó. Vamos cagar, né? Ei, caramba. Olha o bezerrinho. Novinho, bezerrinho. Ih, vasquida. Ó, Vitão, ó. Um boi conhece o outro, hã? He, he. Vai que tá conquistando, hã? Ei, caramba. Cripa, essa mano, que é bezerrinho ali, mas... Eu acho que... A vaca vai correr atrás de mim, né? Ah, ó o bezerrinho. Nasceu esse dia o bezerrinho aqui, ó. Novinho de tudo, ó. Tá até enrugadinho ainda. Ah, ó lá, novinho de tudo, cara. Acho que nasceu onde? Chique. Passar a mão na vaga agora. Prava? Tá mais mansinha que tem aqui, ó. Tá mais mansinha. Descarregamento aqui, ó. Mais ou menos terminado. Mais ou menos é isso, hein? Um pouco é aqui, um pouco é lá e só dividindo a carguinha, viu? Mais nada boas, não. Temos que dividir a carga aqui um pouco em cada lugar. Se eu soubesse que ia descarregar em dois lugares, não tinha separado no caminhão, né? É isso aí, galera. Vamos que vamos. Descarregamento é realizado em sucesso, hein? Agora partiu. Partiu mais uma ali no tal do... Itatiba. A divisa aqui, ó. Partiu pegar essa polícia novamente, hein? É, aqui tem uma visão bonita, hein? Olha aqui, só verde. Mais um bocadinho, né? Chega ali no tal do socorro ali, hein? Socorro, Brilhasse e só outra. Olha que para. Tcharinha meio arremendada aqui, mas dá nada não. Vai que tá razoável aí. Tcharinha tá boa, velho. E aí, galera, eu tava passando aqui, tinha um caminhãozinho quebrado aqui, paramos aqui pra dar uma forcinha pra ele. Caminhãozinho puxou ar. Aí a gente deu uma sangrada aqui, deu uma força pra ele aqui. E aí o Mook deu o caninho do diesel lá e estourou o caninho do tanque lá e o caminhão puxou ar. Aí nós sangramos aqui, agora ficou chique, hein? Ficou muito chique agora aqui, ó. O Mook deu pau no... No encanamento do diesel lá. E eles não viram que o caninho do tanque tinha estourado. Aí foram, velho. Foram até o caminhão parar, hein? Brincar só, hein? Foram até o caminhão parar. Ah, e agora estão ajeitando aqui, não atirou o ar. Aqui deu o que veio, o garfinho apertado, hein? Agora estão arrumando ali, ó. Estão arrumando aí pra não dar pau de novo, viu? Porque, olha, fogo. Fazeram o bem sem olhar quem, né? Não importa quem é, não. O caninho tava aqui, viemos dar uma força pra ele aqui. Vamos que, vamos. Tá arrumando aí, meu jovem? Não pode dar pau mais não, hein? Você tá doido? Estourou esses dois encanamentinhos aqui, ó. Estourou esses dois encanamentos aqui, ó. Aí o caminhão puxou ar. Ah, brincação, hein? Ah. É isso aí. Esse Tchadinho aqui de Beno Menando, socorro, eu disse, hein? Ajeitar o muque é pra não dar pau de novo, não. Mostrar pra vocês o escapamento, hein? O escapamento do Moriçoquinha aqui, ó. Fui cansar, hein? É. Chique. Olha, ó. Tamo junto sempre, hein? Aí, ó. Deu uma força da porra pra nós. Fazeram bem sem olhar quem, ó. Conhecemos o cara aqui, vimos o caminhão quebrado pra ajudar aí, ó. Só ouro. Valeu, hein? Alô, tudo de bom? Tá bom. Tá bom, amigão? Vamos que vamos. Vai que bora. Bom dia, bom dia. Bom dia, galera. Tamo aqui novamente, mas um dia abençoado, hein? Bom dia, glória a Deus. Bom dia de luta. Chegando aqui no condomínio aqui, em Palitativa. Saúde, bora que bora. O friozinho deu uma passada, né? Não tá muito frio, não, mas tamo aqui. Tamo aqui. Saiba. Não tá muito cedo hoje, não, porque pertinho, né? Pertinho, pertinho, não precisa sair muito cedo, não. Em Itatiba. É, e vamos aqui. Vai uma. Primeiro do dia hoje. Primeiro do dia. Tamo que vá. É, galera. Aí. Derrapadinha aqui. Olha o fardão. Tô empinando a frente. Pegou um pouquinho, mas dá nada, não. É, galera. Bora descansar um pouquinho, viu? Descansar um pouquinho aqui. Ajudante não veio hoje. Mas tamo sozinho aqui, viu? Mas nada aborreço, não. Tamo aqui, bombando. Bombando sozinho. Ai, ai. Tá uma carguinha. Tamo descarregando aqui, ó. O Vitão não veio hoje, cara. Não veio hoje o Vitão, aí. Mas nada aborreço, não. Chique demais. Sete horas da manhã. Eu tava aqui na porta do cliente já, hein? Dá um bocadinho aí, né? Tá descarregando tudo. E só o outro. É, galera. Descarregamento realizado com sucesso, hein? Descarregamos tudo aí, ó. Chique demais. Um pouquinho a coisa, hein? Sozinho e nada aborreço, não. E vamos que vamos mais uma, né? Mais uma. Agora voltava, não. Minha ganha só pra vista e... Mais uma pra não perder o costume aí, né? Tô de bom. Tô...